Tem um modo... Ah, mano, os bonecos são mó bonitos. Legal jogar third person. Pois é, hard. Tem um hard no nosso time ali. Só que o hard dele escreveu errado. Escreveu hardiz. Dzz. E aí, dá o drop aí, papai. Vamos... Sei lá, filho. Vamos aqui, ó. No Bright Falls. No Bright Falls. Caralho, eu já começo com a machadinha. Caralho, que da hora. Sonando legal o bagulho aqui. Tem uns caras caindo lá, hein? No rolê. Eu vou nessa primeira casa aqui. Tem que ficar chacoalhando no paraquedas. Ai, meu Deus. Muito 2013. É muito 2013. Nossa Senhora. Ó, caiu um cara aqui, Driz. Nessa casa aqui, ó. Ah, nem ferrando... Tá aí? Tá, tá aqui comigo. Matei, matei, matei. Tem mais? Não sei. Ele caiu dois. Pô, pensei que a minha machadinha matava numa só, velho. Caralho. Ele me arregaçou, mano. Me arregaçou. Me arregaçou. Ah, tem mais um. Preciso de ajuda. Morri. Tá dentro, tá dentro. Ele vai abrir a porta aqui. Tá de 12, hein? Cuidado. Filetei ele. Ó, Felipe. Alguém me salva? Cheguei aí, Felipe. Sou eu, sou eu, sou eu. Me salva? Alguém? Obrigado. Nossa, 10 segundos para levantar, meu amigo. É um jogo de... É quase um xadrez de tão estratégia que tem que ser para jogar isso aqui. Caraca, eu me diga onde você colocou essa vacina aí, mano. Ah, tá aqui, 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 tá aqui. Eu meei muito ele, mano. Tentei. Tem mais, tem mais. Vizinho era no 13. Ah, eu tenho uma SKS aqui, amém. Tô vindo correndo. Sou eu. Onde eu não cortei. Onde eu não cortei. Bônus de sobrevivência. Melhoria de SKS. Bônus de sobrevivência, mas nem tanta. Ui, melhoria de SKS, sim. Beleza. Faltou um cara, hein, mano. Bônus de sobrevivência. Bônus de sobrevivência. Deixa eu ver se minha maletinha... Ah, minha maletinha não apareceu. Quando que aparece o drop? Vocês entenderam? Se tem alguma lógica por trás disso ou... Ele avisa, eu não sei o que o pessoal caminha. Ele passa o helicóptero. Tá. Eu preciso de uma mirinha pra carga, é isso? Se alguém achar aí. Beleza. Sobrane. Parabéns, Felipe, ó. Como do cú, né? Ah, eu ganhei meu teleporte. Eu vou tentar usar essa porra. Vamos ver como é que é. Nossa, que da hora. Caralho, abriu o mapa do teleporte na sua tela. Você pode, tipo, clicar em qualquer lugar do mapa. Do mapa não, mas da região. Que absurdo. Isso que tem que cobrar, né? Pra trocar de boneco, imagina. Todo mundo com essa porra aí. Ah, então. Tem uma cara aqui, ó. Então, quando todo mundo grindar, vai todo mundo pegar e picar os bonecos meta, né? É, por isso que o jogo não vai durar uma semana. Temos um ponto. Mano, eu vou andar craftando, martelando o ar. Cortar o do hard, cara. Ele não quer falar levantar o hard, mano. Só porque ele caiu a um bilhão de metros. Tem mais o que se foder, mesmo. Cada um seus problemas, né? Tem pouco veículo, né, mano? Eu não peguei nenhum carro até agora. Botei dois bagulhos ali numa casinha que é pra mim. Uu, achei uma 4x, Felipe. Obrigado. Luander, parabéns aí, mano. O barulho ainda já não estourando. Tem um colete 2 aqui. Tem um colete 2 aqui. Tem uma cartezinha. Ih, peraí que eu vou usar minhas cápsulas que eu não usei, não. Apareceu os material na tela aqui pra mim. Vou lá atrás deles pra ver qual que é a boa. Nossa, ó, essa casa aqui tá zero loot, hein? Todo mundo tá inteiro ainda. Safe. Safe, legal. Plano de PPSH, rara. Why? Caralho, chama Deagle, velho. Deagle, Weagle, Weagle. Ah, eu uso é na SKS. Hum, eu vou conseguir melhorar a minha SKS. Caralho, tá. Tem uma 4x aqui, ó. Eu tô com uma ca... Ai, o choque! Nossa, 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 nossa. Nossa! Morri. Cadê? Eu não tenho barrinha. Barrinha de velocidade, eu tenho. Uh! Ih, não tem gasolina no carro. Me fudi. Ah, o atalho das barrinhas é T, viu? Y, você tem de cura e T é as barrinhas. Dá pra ver o amigo um bom tempo depois, né? Não, o hard. Isso não foi nem a metade do tempo dele. É, porque esse é o revive... Esse é o revive que custa 100 lá. É o que faz o cara voltar pro game, né? Ele tá muito longe da gente? Ah, eu não vou gastar sem encontro com o hard não, velho. Não com esse hard, né? Se não fosse o meu hard, tudo bem. Puta que pariu. Beleza, é um jumper, velho. Aperteu o botão errado, velho. Caralho. Uma da hora ficar surgindo os itens no caminho, né? Deixa eu ver aqui, ó. Ih, pegaram? Caralho, filha da puta. Ah, tem um caixa forte, ó. O dinheiro vai pra esse caixa forte, os planos de arma... Mesmo após o final da partida, agora tem um plano de uma arma e fabrique e acendendo ao arsenal. Entendi. Vou lá levantar esse maluco aí, velho. Vai que o jogo me presenteia com alguma coisa. Por ser ruim. Olha a bala, enquanto você estiver levantando ele. Que grunça. É pior que ele não aparece no mapa. Que nervoso. Não aparece no mapa, não aparece distância. A gente tem que tirar do cu. O resgate. Oh, acabei de me ligar que eu tô com... Eu acho que eu tô com um negócio em uma das pastilhas lá e eu não posso usar ela. Eu tô com uma cápsula vermelha. É porque já tá 24, não tá? Eu tô nível 15. Mas não me deixa usar, não, porque eu já usei algumas, parece. Ah, então drop aí, pané. Dropo? Por que não? Dropo, dropo. Ih, tem um item bem... A verde parece que eu consigo usar. Deixa eu ver o que que eu consigo usar a verde e não consigo usar a vermelha. Vai, me dá uma vermelhinha, me dá. Me dá, me dá, me dá. Você quer uma vermelhinha? Quer? Pega uma vermelhinha. Tá me deixando uma vermelhinha. Pega uma vermelhinha. Que isso, caralho? Que isso, caralho? Calma aí. Calma aí, caralho. Que hora aí. Oh, 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 oh. Ih, sopremento pessoal. Cadê? Suprimento de onde? Ah, a minha tá aqui na frentinha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Meu laca do capeta, velho. 150 metros ainda. O meu tá aqui na frentinha, 40 metros ainda. Ah, o bagulho de craftar é legal. O bagulho de craftar... Tem que achar a munição específica é bem chatinho mesmo, né? Tem uma cachoba aqui, outra aqui e a minha tá lá em cima. Ah, e aí? Agora eu vou ter... Ah, tá frio o meu abrir o suprimento pessoal aqui. Ficou de grátis. Não sei qual que foi, não. Ah, então. Tem um que é free, não sei dar porquê. É, mas eu tive que pagar. Tem uma shotgun roxa aqui, se alguém quiser. Então o meu é free também. O que que vem da de vocês? De bom, sobrando. De bom? Mano. De bom aqui, só vem um bagulho aqui. Tem capacete, mochila e colete 3. Eu quero o capa 3. Vem aqui em mim aqui que vai dar bom. Maravilha, os caras tão tão zautinhos que eles roubam até a caixa do amigo, velho. Meu Deus do céu, como pode, mano. É uma caixa de amigo, velho, tá louco? Roubou todos os meus itens, mano. Todos. Todos. Ele tá louco, cara. Muito salvo, cara. Como pode, mano. Ah, eu dropei a bala de 12 e eu preciso burro. 9mm. Cadê o capinha, Felipe? Tá aqui onde eu tô. Tem mochila e colete também. Alguém precisa? Azul. Caramba, o jogo é full troll nos itens, né, mano? Porque não deixa clara. Tem uma espalada que fica zero claro, mano. É muito bizarro, tipo. Tirinha, rapaziada. Eu ouvi ali embaixo também. É foda. É isso que é foda do PUBG, né? Mano, o tempo de partida a gente não viu ninguém, não pegou uma kill. Muito loot, pouco a pouco tiro, né? É muito monótono, velho. É. E aí, depois, você acaba morrendo sem dar um tiro, tá ligado? Porque acaba trombando lá. O cara podia não ter mexido nisso. Vamos lançar de novo PUBG, do mesmo jeito? Salve. Para o time to kill, absurdo, né? Ah, agora você não mata mais com uma bala nem fudendo. Ó, na minha frente. Pegaram aqui, ó. Pingo fudido, hein? O negativo daquele pingue. Tá no pé da tua... Tem cara atrás de CD. Oi? Eu tinha um cara atrás de você aqui, mano. Te salvei. Bônus de sobrevivência. Bônus. Ah, o cara tava pelado, mano. Vamos lá naqueles caras. Eles ouviram a gente tirando aqui, mas vim pra cá, tá bom. Ah, legal pra caralho. Por que que tá lutando no meu inventário, mano? Essa porra. Alguém vai ir pra nós, hein? Não, você tem que saber de onde. Eles estavam nessa torre aqui, ó. Direitinha? No pingue ali. No pingue 1. Tô vendo, tô vendo aqui, ó. De costa pra gente, no pingue 3. Matei 1. Tá no chão. Caralho. A car não finaliza com o HS, velho. A minha SKS derrubou com o Headshot. Porque ela tá vermelhinha. Ela tá em nível. Vermelhinha. Eu peguei no meu suprimento. A minha cardinha verdinha, não fez nada. Tem algo explodindo muito hard ali, viu? Tem que olhar a costas, hein? Olha, cara, lá no meio do aberto. Pingue. Ó, tem um cara colado na gente aqui. Aqui, ó. Colado na gente aqui, ó. Derrubei. Boa. Bônus de sobrevivência. Aqui, ó. Lê na frente. Eu já marquei no 4. E tem um aqui na frente. Tomou tiro da frente. Tem um encostado na pedra ali na sua direita. Não ruxa não, então. Porque tem uns caras tirando... Pinga, pinga, Lips. É ali na sua frente, mano. É qual pedra? Tem muita pedra. Aqui. Tava aqui uns caras ali. Ah, se for a minha direita, chega na pedra. Tem o quê? Não, tem o caralho. Ele com a pedra aqui. Tá embaixo da pedra. Tô vendo um. Ah, é. Tô tomando da pedra. Tomei da pedra. Derrubei. Derrubei um cara que tava colado na pedra ali. Tô usando o magic kit. Na esquina, mano, contornando a pedra pela esquerda tem 3, cara. Eu miei um, mas... Porra, mó pai a carne não deitar com um tiro, mano. Embaixo de você, Lips. Tem que ir embaixo, na real. Cuidado, é útil. É eu que mandei isso. Tá aqui embaixo deles. Foi? Caiu o fede. Vamos jogar o pão ali também, viu? Bônus de sobrevivência. Tô vindo um passo perto de mim aqui, guys. Tô tomando, tô tomando. Não sei de onde. Do morro, debaixo do morro ali. Onde você mata o outro cara, tem um cara mais embaixo também. Mais um cara embaixo. Ah, eu não acredito que eu minei. Eu pinguei, eu pinguei um dos inimigos, hein. Tá nível 18, mano. 14, sei lá. Tô vendo um na frente. Derrubei, derrubei ele. Derrubei o que tava colado na pedra aí em vocês. Nossa, um veio em cima de mim. Um voou, um voou. Ele tá pingado, ele tá pingado. Não voou, ele tá lá embaixo. Ele só deu um pulão. O boneco dele pula alto. Tá. Ele tá pingado, é. Acertei mais um de carne nele. Já vai ter que ir pra lá, viu, mano. Não, vai sozinho, não. Vou não, vou não, vou não. Tô usando um medkit aqui. Consegue ver ele daí? Não, ele tá colado no morro aí, em algum lugar, mano. A gente vai ter que ir pra lá, viu. Vamos abrir o núcleo aqui pela esquerda, mano. A gente vai ver ele aqui de cima, no high ground. Acho que é melhor eu vir pra direita aqui, não? Olha, ele tá aqui embaixo de mim. Tomou mais um tiro. Tá aqui, ó. Preciso me corrigir. Tá atrás do container verde. Tá atrás do container verde ali, mano. Ele tá aberto pra vocês. Tá vendo, tá aberto. Ele costa pra vocês. Ah, a grade não... Ah, que bosta. A grade não atravessa. Tomou mais um. Ele trombou outro squad ali, mano. É, outro squad inteiro. Deitei, finalizei. Tem um subindo as pedras. Tem um subindo as pedras aqui onde eu tô. Caralho, fodeu. Tem um na nossa direita, Lips. Ali, ó. Nas pedras ali, ó. Matei um aqui. Vai ter um airstrike por aqui, hein. Lips, tava colado nas pedras aí, pela direita, mano. Tô curando. Tá criando minha frente. Meti um TP pra frente lá. Tô no meio da base militar, mano. Fique comigo, bate F. Eu não consigo, Lips. Eu me teleportei muito mal, mano. Me fudi muito. É, então eu também fudi. Caralho, trolei. Pô, que TP difícil do caralho. Achei que você ia vir comigo nesse cara. Ah, nem o Frank, ele não pula. É por trás ali do galpão. Ali, ó. Dentro do galpão. Dentro do galpão. Vai pela direita sua. Boa. Matei, matei, matei. Nas costas eu matei. Tá, ele já... Tá atrás de onde eu morreu, cara. Tá atrás de onde eu morreu. No ping 3, né. Eu ouvi um tiro pegando do meu lado. Tem cara aqui nesse galpão aqui deles, no ping 3. Tem paradinha. Deitei. Boa. É o Fedeno. Na direita que tem, vai ter. Tá. Ó, lá, ó. No ping 1. Tem um passo perto da gente aqui, mas cara, o seu nome, beleza. Tá, Chief, safe. Eu tô na safe, não tô? Tô, tô ainda. Pra cá, eu abri pra direita aqui. Tá. Tô aproveitando o Head of Ground aqui, que a minha sniper é boa, mano. Se eu clico na cabeça do cara, ele morre. Nossa, a minha cara, eu dei duas naipadas na cabeça do maluco e não morreu, velho. É, o nível da arma conta muito, velho. Eu não sei se eu sou muito perto disso ou não. Eu acho meio bom, velho. É. Tô subindo umas pedras aqui. Será que tá uma dano cair na água? Talvez você não está morto. Mano, os tiros estão pro seu lado aí, Drizzy. Nossa, eles vão estar desse morro aqui. Peraí que você tá indo aberto pra eles, Petit, eu tô no cover do morro aqui. Tá, eu vou tentar subir aqui num coverzinho. Vou pegar um Head of Ground. Eles têm um sniper melhor aqui nesse loot. Ah, eles estão em cima desse morrão, né? Agora que eu me liguei. Vou usar o cover que eu tenho aqui, mano. Eu tenho um TPzinho. Pô, tu deixou um loot. Agora que eu me liguei, que é um cara que eu matei, eu deixei o loot ali. Foda-se também. Tô com um TP de novo. Não era melhor juntar, Petit? Quer vir pra cá? Ah, mano, então. Eu tô no high ground aqui no meio da safe. Você quer... Esse maluco pode estar em cima do morro aí, viu, Drizzy. Cuidado, mano. Tô vendo os caras ali, ó. Tô vendo ali, ó. Eu não sei o carmen da arma aqui, aflição do caralho, né? Eu não sabia. Tá, tem um correndo ali por baixo, ó. Eu vou tirar pra você acerto. No pingue 2? Onde tá? Tá, tem um... Tá ali, ó. No pingue 1 tem 2. Eles estão sempre acima da gente. Um correu pra esquerda e um pra direita dessas pedras aí. Então meio que fica no cover. Esse eu morro pela direita lá, mano. Mano, é muito estranho, velho. O caimento é muito estranho. Eu cliquei nesse cara. Eu vi a bala batendo nele. É muito esquisito. Cuidado com o morro aí. Em cima que eles vão tentar pegar a ground da gente. É muito esquisito, mano. É, o maluco tá... Um deles aberto é esquisito. É, um pra direita e um pra esquerda, mano. Mano, eu sei quanto é esses caras aí, só. Não, eu tenho... Cuidado com o deles abriu. Eu tô com um TP. Ó, ele tá lá ainda. Na pedra ainda, aquele lá. Ah, mano. O meu tiro não vai, velho. É muito estranho, mano. A minha carga 3 de dano, mano. Que porra é essa, velho? Mano, é muito estranho. É muito estranho. É muito estranho, sério. Ele tá lá ainda, naquele cantinho da pedra. Eu tô vendo a sombra dele, ele no ping 3. Uhum. Mandou um... Ah, fodeu. Consegue sair? Ah, saí. Eu vou circular pela direita pra tentar ir pra safe. Dizinho. Pela direita? É, a safe tá pra nossa direita aqui. Pela direita ainda é cover pra vocês. Tô safe aqui, mano. Me curar. A gente tem que juntar mais, mano. Vou tentar coer pro ator. Ele saiu lá da pedra já, tá? Ou ele tá avançando aí? Só que eu acho que eles vão usar o high ground do muro aqui. Do muro de pedra. Ah, aqui a gente pode usar também, né? Tentar mandar o TP pras pedras. Deixa eu ver se eu entendo isso. Consegui. Deitei um deles. Finalizei. Tem visão do outro? Não. Eu tô aqui embaixo, não consigo subir aí, mano. Tá, de boa, de boa. Se ele for pra cima de você, você me dá cal. Tô vendo o outro aqui, ó. Tá aqui no ping 3, mais ou menos. Relaxa, relaxa. Segura, segura. Vou dar a volta nele. Tá, vou segurar, vou segurar. Tá, vai. Só não chega a tempo. Deu as costas pra mim. Tá muito na merda, muito na merda. Muito, muito na bolsa. É dois, é dois, é dois, partiu. Eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é isso. Eu também não. Meu Deus. É tipo um... Mano, caralho, fica tudo escuro na tela, não dá pra ver nada. Deitei mais um, finalizei. Falta um, mano. É que é bonia, não sei o que fazer. Eu não consigo chegar em cima. Relaxa, relaxa. Ou ele vai pra cima de mim, ou ele vai pra você. Você não tem ult? A minha ult é ver... É ver os cards pra do Bloodhound, tá ligado? Tá lá, velho. Que belo win, mano. Boa, boa, boa. Inclusive, esse teleporte foi a melhor opção possível. Foi, né? É muito da hora o teleporte. Ele faz um barulhinho muito insano, velho. É. O TP é muito legal, mano. E você vê o mapa, tá ligado? Caralho, é bem legal. Nossa, o teleporte é bem forte. Caralho. Achei deebers, achei deebers. Câmera da vitória? Gostaria de assistir a câmera da vitória, né? Eu acho que é a câmera do último aqui, eu acho. É. É, mas pega desde lá do... Do Darks do UTP. Acho válido. Joguei muito, porra. O UTP foi incrível. Mas é a minha...